Uma jovem denuncia que foi abusada sexualmente pelo padrasto. Ela tem 18 anos e era estuprada desde os 10. Gravações telefônicas mostram a forma como ela era assediada. Nossa equipe de reportagem acompanhou cada passo da operação. O delegado do Centro Integrado de Operações do Novo Gama e três agentes saíram do CIOPs às 8h30 da manhã e seguiram para a creche onde o acusado de abuso sexual estava trabalhando. Estou de casa. Eles pularam o portão da frente, se aproximaram da casa, mas ninguém apareceu. Rodearam o quarteirão e pelos fundos conseguiram entrar. O delegado deu a ordem de prisão ao senhor de 67 anos. A gente está fazendo as investigações, fez inclusive captação de áudio do senhor aliciando ela e a gente vai conduzir o senhor para a DP agora e dar a oportunidade de contar a sua versão. Tranquilo? Sim, senhor. Vamos deslocar para lá. Seu Hermínio Francisco Alves não resistiu à prisão e na delegacia contou sua versão dos fatos. Ela denunciou, pode ter denunciado, mas ela sempre gostou de mim. Agora só que nesse tipo de relação nós nunca mais tivemos, a não ser nessa época quando ela tinha 10 anos. A vítima, na época, foi atendida num posto de saúde no Distrito Federal e o médico afirmou que ela havia sido vítima de violência sexual. Inclusive isso consta em depoimento da vítima e da mãe da vítima que é casada com o senhor Hermínio. A polícia grampeou os telefones da vítima e do acusado e conseguiu as provas necessárias para efetuar a prisão. Quando eu era criança o senhor tinha a mesma ansiedade? Estou, estou sozinha. Seu Hermínio vivia nesta casa junto com a esposa e a enteada e foi aqui que ele teria abusado da menina desde a infância. A garota só procurou a polícia quando completou 18 anos e teve condições de sair de casa. Ela tinha medo que a mãe não acreditasse e que algo pior acontecesse. Inclusive, entre esse tempo, começou a ventilar a dúvida que ele seria o autor do abuso sexual. Então, ele registrou ela como se fosse filha e esse fato aí diminuiu as suspeitas que recaíam sobre ele.